Então, item 1, processo 48.592, 2016 e 99. Prorrogação do prazo de vigência das tarifas de aplicação das concessionárias de serviços públicos de distribuição que tiveram contratos de concessão renovados com alteração de data de energia estar contratual. Diretor-relator, doutor André Pepitoni. O decreto 84.61 de 2015, regulamenta a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica que trata a Lei nº 12.783. E na 39ª reunião pública, em 20 de outubro, a diretoria da ANEL, entre outras providências, aprovou a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão de distribuidoras de energia elétrica, encaminhou 40 processos de concessionárias abrangidas pelo decreto 84.61 ao Ministério, contemplando as respectivas minutas de termo aditivo do contrato de concessão, encaminhou ao Ministério também o processo relativo à SERC, a Companhia de Roraima, recomendando não prorrogar a outorga de concessão. E alterou o submódulo do PRORET, com minuta de resolução normativa, para contemplar o comando do decreto para o desconto à tarifa da TURG, compreendido pelas supridoras às concessionárias com mercado próprio inferior a 500. E que recomendou também ao Ministério indenizar os ativos ainda não totalmente amortizados para as concessionárias. E dentre as 40 concessões com manifestação favorável à prorrogação, 33 estão listadas no quadro abaixo e foram prorrogadas com alteração de data de aniversário contratual. E a concessionária CPFL Jaguari, Mococa, Santa Cruz e Sul Paulista e Leste Paulista tiveram vigência das tarifas prorrogadas pela resolução morgatória 20.17.2016. E a concessionária Amazonas, Boa Vista, CEA, SEAL, CEPISA, SEROM e Eletroac, por sua vez, ainda não assinaram o contrato. E em 8 de março de 2016, na ocasião da 8ª reunião pública, a diretoria da ANEL encaminhou a nota técnica 35.2006, objetivando subsidiar a decisão sobre prorrogar o prazo de concessão de serviços de distribuição de energia otorgada a SEA, ratificando a recomendação dessa agência de não prorrogar a concessão da SEA. E por meio da nota técnica 51, de 16 de março, a SGT aconselhou, com base nos termos dos contratos de concessão e distribuição prorrogados, conforme o Decreto 8461, prorrogar o prazo de vigência das tarifas atualmente praticadas pelas 21 concessionárias. E aqui, nós trazemos o quadro 2, relacionando essas 21 concessionárias. Então, sinto como exemplo a SEB, que tinha aniversário dia 26 de agosto e passa agora para 22 de outubro. A CE do Rio Grande do Sul, que era 25 de outubro, passa para 22 de novembro. São pequenos ajustes na data de aniversário das concessões. É o relatório. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 1 a 4, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela Diretoria. Bom, então, com a assinatura dos termos aditivos que prorrogou o prazo de concessão dessas 21 concessionárias, a data de aniversário contratual foi alterada. E, dessa forma, é necessário publicar ato para prorrogar a vigência das atuais tarifas de aplicação, da tabela 1, 2, 1A e 2A, dependendo do caso, até a nova data contratual. E o quadro 3 relaciona a resolução homologatória vigente e o período pelo qual a tarifa atual da concessionária deve ser mantida. Então, por exemplo, a SEB é a resolução homologatória 1937 de agosto de 2015, que teria vigência até 25 de agosto, e agora vai ser prorrogada a sua vigência entre 26 de agosto e 21 de outubro. E esse mesmo procedimento são feitos pelas outras 20 concessionárias remanescentes. E, segundo a SGT, além das tarifas de aplicação, é necessário prorrogar outras tabelas de valores das resoluções homologatórias tarifárias, que aprovam o processo de 2015, como a tabela 3, que é benefício tarifário, percentual de desconto, a tabela 4, serviços cobráveis, a tabela 5, parâmetro para o cálculo do ERD, da resolução normativa 414, a tabela 6, parâmetro para o cálculo do acessamento do decreto 5597, tabela 7, encargo de conexão referente ao CCD de acessantes, tabela 7 ou 8, receita anual referente a demais instalações de transmissão, tabela 9 ou 10, tarifas de referência para o cálculo dos descontos tarifários. E o quadro 4, apresenta as tabelas correspondentes a cada concessionária que devem ser prorrogadas até a nova data contratual. Então a gente faz essa relação das 21. E com a prorrogação das tarifas de aplicação, direitos e obrigações acessórias relacionados ao processo tarifário precisam também ser estabelecidos, quando a nova data contratual ultrapassa o mês de competência do aniversário antigo. Aqui se destacam os itens que têm como valores associados a cobertura tarifária vigente e não possuem mecanismos de compensação de variação de valores, como é o caso das cotas mensais de CDE, energia, do artigo 4A do decreto 7891, da CDE, energia, conta CR, e da parcela mensal do curso de conexão da DIT de uso exclusivo. Igualmente, as subvenções de CDE repassadas pela Eletrobras das concessionárias relativas aos descontos tarifários e a redução equilibrada das tarifas, por terem valores atrelados à tarifa vigente, também precisam ser prorrogados. E cabe mencionar que quanto à cota mensal de CDE, energia, e da CDE, energia, conta CR, os valores foram definidos até o mês de competência anterior ao do aniversário contratual antigo, tanto para a cobertura tarifária, quanto para o recolhimento da CCE e Eletrobras, respectivamente, consoante resoluções 1857 e 1863 de fevereiro e março de 2015. E desse modo, em decorrência da prorrogação das tarifas, apenas nos casos em que a nova data contratual ultrapassar o mês de competência do aniversário antigo, é necessário estabelecer os valores das cotas para os meses adicionais, até o de competência que antecede a nova data contratual, conforme demonstrado na tabela 1 e 2. E aqui na tabela a gente, então, apresenta os valores da resolução moratória 1857. E da 1863. Salienta-se que os valores da cota mensal de CDE, energia, CR e CDE, energia, aprovados por meio das resoluções homologatórias 2004, 2018, de 2015 e a última 16, devem ser considerados apenas a partir da competência de processamento do reajuste ou da revisão tarifária ordinária da respectiva concessionária, ou seja, observada a nova data de aniversário contratual. Com relação à subvenção da CDE para cobrir os descontos tarifários concedidos pelas concessionárias, os valores foram fixados nas respectivas resoluções homologatórias com vigência para as competências do período de referência original, ou seja, por apenas 12 meses, não considerando as novas datas de aniversário contratual. Ocorre que o valor da subvenção da CDE, apurado em cada ano, é composto de duas parcelas, a primeira referente ao ajuste do ano tarifário anterior e a segunda a previsão para o período tarifário subsequente. A parcela concernente ao ajuste deve se exaurir em 12 meses, não podendo o valor ser prorrogado. Assim, quando a nova data contratual ultrapassa o mês de competência do aniversário antigo, é necessário estabelecer o valor a ser repassado pela Eletrobras em relação aos meses adicionais até o mês de competência que antecede a nova data contratual, o que deve corresponder apenas ao valor mensal da previsão, apurado em 2015, conforme está demonstrado na tabela 3. No que tange à subvenção da CDE referente à redução equilibrada das tarifas, em razão da prorrogação das tarifas, é necessário estabelecer o valor a ser repassado pela Eletrobras para fazer frente à redução tarifária relativa ao período em que as tarifas foram prorrogadas. E, nesse caso, o valor foi apurado de acordo com a quantidade de dias de prorrogação das tarifas de cada concessionária, por representar saldo final a ser repassado pela Eletrobras, haja vista que tal curso deixou de integrar o orçamento da CDE aprovado para 2016. E a correspondente redução das tarifas não mais será considerada no processo tarifário subsequente. A SGT destacou que, por serem prorrogadas as tarifas, então, de aplicação de cada concessionária, nas quais estavam contidos todos os componentes financeiros contemplados no cálculo tarifário de 2015, as diferenças de receita, maior ou menor, decorrentes de ter havido faturamento desses itens financeiros por mais de 12 meses, seriam examinados caso a caso para reverter o cálculo tarifário a ser processado na nova data de aniversário contratual. A superintendência observou que, tal fato, não se aplicava ao componente financeiro negativo relativo à redução equilibrada das tarifas, que não poderia ser revertido tarifariamente, pois já se coberto por subvenção da CDE repassado pela Eletrobras. Assim, senhores diretores, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00092.2016.99, voto pela emissão de resolução moratória, minutas anexas, a fim de prorrogar o prazo de vigência das tarifas atualmente praticado por 21 concessionárias de estrada no quadro 2 desse voto, cujos contratos de concessão e distribuição foram prorrogados conforme o Decreto 8.461.2015. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por prorrogar o prazo de vigência das tarifas atualmente praticada pelas 21 concessionárias que foram listadas no voto do relator, especificamente no quadro 2, cujos contratos de concessão e distribuição foram prorrogados conforme o Decreto 8.461.2015. Próximo.